É novamente aquela tradicional frase, doar sangue salva vidas. Uma bolsa faz toda a diferença na vida de quem necessita. Um em cada dez pacientes internados precisam de uma transfusão sanguínea, mas menos de 1,8% da população doa sangue. Por outro lado, quando nós vemos doar sangue, uma única doação pode dar uma nova oportunidade de vida a pelo menos três adultos diferentes ou até cinco bebês. E se mais uma vez estamos falando sobre esse assunto, é porque realmente precisa. É que com as festas de fim de ano, os bancos de sangue sempre buscam ter o estoque cheio. O fluxo de transfusões é sempre contínuo. Alguns meses do ano elas aumentam, aumenta essa demanda no calendário. E ele traz uma segurança também para os estoques e uma segurança também biológica, porque é um doador que já tem passado frequentemente por triagens, por exames. E isso também é importante para nós, para a segurança e para o nosso controle de qualidade. Assim como Abraão, que doa sangue há quase cinco anos e sabe da importância dessa ação. O que é importante é o amor ao próximo, né? Você pode estar ajudando várias vidas sem mesmo conhecer a pessoa. E hoje, no Dia Nacional do Doador de Sangue, diversas campanhas foram criadas com o objetivo de incentivar e atrair mais doadores. E como exemplo, o Banco de Sangue de Arasatuba iniciou a campanha Novembro Vem Doar, um sentimento que nos une. O intuito é receber cada vez mais pessoas no local. E a gente vem fazendo essa comemoração, convidando nossos doadores, convidando novos doadores. Agora, desde o dia 15 até sábado, os doadores que vêm estão ganhando um mimo especial diferente para lembrar dessa data. E é muito importante vir participar dessa festa da vida. Não só no dia 25, mas todos os dias. Principalmente porque agora, no final do ano, há uma tendência de queda já nas doações. As empresas fecham, as pessoas viajam, as pessoas tiram férias. E há uma tendência de alta nas transfusões, por causa de viagens, acidentes, pessoas que escolhem as férias para passar procedimentos cirúrgicos. Então é muito importante manter os estoques e manter o número de coletas o mais regular possível. Então é muito importante.